O deputado estadual Álvaro Boeste do PMDB afirmou durante a inauguração da Praça da Igreja de Damatriz que está colocando no orçamento do Estado mais de R$ 17 milhões para a Serra Gaúcha. Boa parte desses recursos devem passar pela aprovação da administração estadual. Assim como ela é parlamentar de oposição, será difícil todas as emendas serem aceitas. Mas ele acredita que as ligadas ao setor de infraestrutura podem ser encaminhadas, ou pelo menos as reivindicações aceitas e realizadas por secretarias específicas do governo do Estado. Primeiro é de que nós botemos no orçamento desse ano R$ 18 milhões só para a Farroupilha. Na 453, no Trevo Santa Rita, aqui liga a Farroupilha Alto Feliz, na 122, na 453. Então a gente fez R$ 18 milhões de emendas para o hospital. Eu disse que a gente tem que ter um pouco de paciência agora com o Tarso. Qual é a desculpa que tem o governo do Estado hoje? É de que o orçamento feito, esse que ele está gastando agora, não é dele, que é do governo anterior. Esperamos que no ano que vem ele consiga fazer os investimentos que estão sendo prometidos. Agora, infelizmente, a nossa região está abandonada realmente. Nem obra feita, nem arrumar as estradas que estão em péssimas condições. Esperamos agora que pelo menos o governo acate alguma dessas nossas emendas e bote recurso nas nossas estradas aqui, principalmente.